o atentação se posicionando ali para correr o boi poiquinho pegando a posição já Luizinho de Sumé e outro menino, não sei quem é eu vi a manchinha já foi simbora a manchinha já foi pega Jumê Juninho já estão arretendo para perigado já perigado, tudo dedicado já, vai ver o boi agora vai ver o boi cala a boca Marquinhos, cala a boca vai ver o boi, vai ver o boi vai ele encostou ali ligeiro demais no boi vai o boi poiquinho na corda aí com 10 corridas boi poiquinho na corda aí com 10 corridas de 5 minutos, boi piado nós vamos aí Luizinho, Fabinho está de parabéns aí e a galera aqui também está de parabéns, valeu mesmo vamos pronto pronto, a gente tem que respeitar a torcida de raquete, torcida de boi e vamos brincar tudo junto é de jeito valeu valeu é de jeito não é, o que vale é uma amizade fazer uma amizade e vir brincar com respeito combinada com respeito saber sair, saber entrar e e é aquela história nós estamos por aí se pegar nós brinca do mesmo jeito se fosse embora brinca agora pegando nós fica mais alegre ainda viu galera é verdade é verdade soldado veja só esse calor na serra da mãe da lua aonde o pau estralou de menos de 5 minutos Luizinho mais Fabinho pior é isso aí, parabéns Luizinho e o nosso amigo agora me caguei graças a Deus vamos brincar com o pé em Deus Nossa Senhora Ronaldo grande pedra lá de Monteiro, né que graças a Deus deu certo vem sempre que chegada aí graças a Deus sempre dando certo graças a Deus vai porque gosta e ajuda tanta gente para admirar nós e o boi, né é verdade a gente tem valor de nada é de jeito deixa aqui Eeeeee boiada eeeeee 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 eeeeee